A paz do Senhor, meus irmãos! Glória a Deus! Como é bom estar mais uma manhã aqui com você, meditando na Palavra do Senhor. O nosso devocional hoje está em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu quero ler com você que diz assim, E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei eu, filho. Vai e torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a Palavra do Senhor. Encontramos dois fatos interessantes nesse momento da vida do jovem Samuel. Primeiro, a voz de Deus era tão parecida com a voz de Eli, que ele chegou a se confundir. Somente nos filmes a voz de Deus ecoa pelo ar. Na vida real, as maneiras como a fala são facilmente identificadas com outras vozes e quem sabe com a nossa própria voz. Na sequência, devemos parar e considerar a seguinte frase, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a Palavra do Senhor. O que vemos aqui é a descrição de um principiante, uma pessoa que estava iniciando o seu processo de aprendizagem que o tornaria grande profeta e juiz em Israel. Compreender isso é muito importante. Existe hoje um pensamento entre o povo de Deus de que a espiritualidade é algo que se herda ou que pode ser recebida pela imposição de mão. E por causa disso, muitos cristãos andam de um lado para o outro buscando esse toque ou essa unção que os torna automaticamente grandes homens e mulheres de Deus. Estão convencidos de que a grandeza de ilustres personagens na história do povo de Deus se deve a alguma visitação especial ou então a posse de algum dom extraordinário que os tornou diferente dos outros mortais. Na verdade, cultivamos a vida espiritual com disciplina, assim como acontece no desenvolvimento do corpo físico. Grande parte do crescimento espiritual depende de elementos que escapam ao nosso controle. Às vezes, nem sequer compreendemos os misteriosos processos que resultam na transformação do nosso coração. O certo é que fomos chamados para caminhar em fidelidade com Deus e permitir que Ele nos conduza rumo à maturidade. Aqui não há grandes saltos, nem avanços repentinos. Às vezes, experimentamos visitações extraordinárias da sua presença. Mas o crescimento espiritual normal é o resultado lento de um processo lento e contínuo. É o resultado de um processo lento e contínuo. O autor da carta aos hebreus refere-se a isso quando ele escreveu Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso está lá no capítulo 5, no versículo 14. Perceba a frase, pela prática. Outras versões traduzem pelo exercício constante. Seja qual for a tradução, todas destacam um processo de aprendizagem que inclui a possibilidade de equivocar-se, como aconteceu com o jovem Samuel. E isso, meus irmãos, é muito importante entendermos. Alguém disse certa vez, todos querem ser algo na vida, mas ninguém quer crescer. Nós precisamos entender que o crescimento da nossa vida espiritual, ele é um processo lento e contínuo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a respeitarmos os processos de dia após dia, crescermos e amadurecermos na tua presença, compreendendo, Senhor, a fidelidade, compreendendo, Senhor, que nós devemos manter o relacionamento com o Senhor e a tua palavra, compreendendo, Senhor, que é preciso respeitar os processos da nossa vida espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja ministrada no coração de cada um dos irmãos. E eu oro para que o Senhor nos dê, Senhor, maturidade ao ponto de discernirmos entre o bem e o mal, de discernirmos qual é a voz do Senhor que fala conosco. Assim, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês que esteve junto comigo, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.